E bora começar mais um kit festa comigo, mais um vídeo nesse canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Carolina, tenho uma confeitaria e também trabalho, na verdade, trabalhava com papelaria, né? No decorrer do vídeo vocês vão entender um pouquinho, espero muito que vocês gostem. Eu não tô 100% feliz, não, mas eu quero mostrar pra vocês a realidade. Então, aqui no canal vai ser sempre a minha realidade, né? Quando eu estiver bem, tiver tudo acontecendo, né? Como eu esperava, eu conto pra vocês. E quando as coisas dão errado também, eu trago aqui pra vocês, tá? Tô colocando a minha massa na assadeira e vou levar pro forno aquecido. Eu amasso as minhas massas a 140 graus, tá bom? Não boto 180 porque o meu forno é industrial. Agora eu já tô com o meu Silhouette Studio aberto aqui. Eu já criei toda a arte, gente, porque ia demorar muito aqui gravando coisa por coisa. As crianças estão em casa, então tá um pouco corrido por aqui. Esse kit, ele leva uma banderota. Para com isso, que isso? O que que tu fez isso, cara? Olha, gente, só Jesus. A Isabela simplesmente passou maquiagem na cara do irmão. Enfim, vamos voltar ao kit. Eu já montei toda a arte. Essa arte vai ficar disponível pra vocês lá no nosso grupo do Telegram, tá? Ele é 100% gratuito. Lá as meninas compartilham arquivos pro Silhouette Studio, também pra tesouretes, né? Pra quem tem impressora, quer imprimir e recortar na mão, também dá, tá? Então esse kit, eu fiz até um gabarito aqui, ó, pra eu ir grifando tudo que eu já fiz. Ele leva um topo de bolo, quatro caixinhas, cinco topinhos pra docinhos e uma banderola. Porém, ele também leva 25 docinhos e um bolinho baby, tá? Que é a metade do meu bolo, eu vou gravar pra vocês também. A gente já colocou ele no forno, o Victor tá mexendo o recheio, eu vou entregar ele no final da tarde, então vai dar tempo, tá? Eu vendo esse kit a 189 reais, eu já tenho vídeo dele aqui no canal mostrando a precificação, quanto que eu gasto pra fazer ele e quanto que eu lucro. Tem um lucro muito bom, tá? E eu vendo ele bastante pra pequenas comemorações, mês de versário, alguém que vai fazer só um bolinho em casa, que o bolo tem um rendimento de oito fatias, tá? Ele fica um bolo baixo, porém ele vai todo decorado, todo bonitinho, eu amo fazer esse kit de festa e ele sai muito bem aqui pra gente, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a papelaria e a gente vai começar a imprimir e recortar. Ó, já criei aqui, vai ser duas caixinhas pirâmides e também duas caixinhas dessa daqui, que é um personagem da casa mágica da Gabi, tá? Também montei o topo de bolo, fui pegando os elementos no Pinterest mesmo, tá? E também, essa parte vermelha que fica em volta, no meu computador ele tá com cola, isso aqui eu não consigo tirar. Essa parte vermelha que fica em volta é a parte onde a silhuete vai cortar, tá? A agulha, alguns não tem, mas é só a gente vir aqui em cima e colocar a linha de corte que ele fica, tá bom? Mas enfim, isso não é importante agora, eu quero mostrar pra vocês como que ficou o kit. Aí aqui tá o topinho de bolo, aqui em cima tá, peraí, aqui em cima tá a banderola e aqui também tá as caixinhas. Esse molde aqui, gente, de pirâmide, eu sempre uso ele. Eu tenho ele salvo no meu computador, vou deixar pra vocês também lá no nosso grupo do Telegram. Eu corto duas caixinhas da mesma folha, que eu chamo de folha color plus, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá uma bagunça aqui as minhas folhas, que esse final de semana foi bem corrido, olha. Tá um pouco zoneada aqui ainda, eu não arrumei. Color plus é as folhas que são já coloridas, tá? Pra quem não sabe, tem a folha color plus e também tem a folha que dá pra imprimir, que é, eu uso o papel fotográfico 180 gramas, tá bom? Então aqui, esse arquivo eu vou deixar pra vocês lá também, eu encaixei duas caixinhas pirâmides, elas ficam perfeitas, um tamanho ideal, não fica muito grandora nem muito pequena. Então vai ser duas caixinhas dessa, duas da pirâmide, a banderola e também o topo do bolo. E pra fazer os cinco topinhos, eu vou usar os elementos aqui, os bonequinhos da Casa Mágica da Gabi, tá bom? Então, agora vamos pra uma parte muito importante. Aqui, gente, pra quem tem a silhuete, tá? Pra quem vai cortar na mão, não precisa ter essa margem aqui em volta. Você pode vir aqui em cima, nessa janela aqui da folha, vir aqui do lado e você vai desativar a marca de registro, que nada mais é essa parte que fica em volta e você vai imprimir a folha inteira. Pra você imprimir e cortar na silhuete, você precisa da marca de registro, né? Você precisa ter essa parte aqui, que é onde o laser vai ler e cortar certinho a sua folha. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou arrumar tudo isso aqui dentro, né? Lógico que não vai caber tudo numa folha só e depois eu mostro pra vocês. Vou começar por essa caixinha aqui. Eu vou colocar, é bem importante, a minha logo. Pra abrir logo. Pera aí. É, download, acho que tá em download. Eu não lembro onde eu guardei. Tá aqui. Eu vou pegar o meu adesivo de papelaria e vou colocar aqui na minha caixinha. Que aí ela já imprime com a minha logo embaixo, tá? Mas isso aqui não é obrigatório fazer não. Mas eu gosto de colocar na época, caso o cliente dê pra algum amigo, na festa, enfim. Ele já vai saber onde encomendar se quiser uma caixinha maravilhosa igual a nossa, tá? Então aqui eu já coloquei... Gente, eu tô fumando com a mão só e fazendo com a outra. Aqui eu já coloquei a minha... A minha... Minha logo. Agora eu vou colocar aqui pra imprimir. Essa caixinha. Então eu vou posicioná-la aqui. E agora vamos às dicas importantes. Pronto, vamos lá. Posicionei a minha caixinha aqui. A sua caixa, a silhuete, a agulha, né? Ela só corta dentro da parte vermelha, tá bom? Gente, não repara a tela no meu computador. Isso é cola, eu não consigo tirar. Mas vamos lá. Ela só corta dentro, tá? O importante, vocês não podem colocar nada aqui dentro dessa parte que tá xadrezinho, ó. Tá vendo? Porque senão ela não vai ler. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha caixinha e vou diminuir, tá? E vou centralizar ela. Ainda tem espaço aqui. Se você quiser colocar algum bichinho, alguma coisa, você pode, tá? Então ela vai ficar exatamente assim. Eu não posso colocar nada que atrapalhe aqui a margem de corte. Lembrando, deixa eu até falar isso. É até bom, deixa eu virar assim. É até bom eu explicar isso. Que vocês pedem muito, Carol, dá curso, ensina. Gente, eu não sou profissional da área. Eu nunca fiz curso. Tudo que eu aprendi foi na marra, tá? Recentemente, duas inscritas, uma inscrita aqui do canal e uma amiga minha comprou a silhuete delas. Eu tô muito feliz. E elas estão tendo bastante dúvida. E realmente o início é assim. Quando eu comprei a minha silhuete, a minha máquina de corte e a minha impressora, gente, eu chorei pra cacete. Eu falei, gente, eu não, desculpa o palavrão, eu não vou conseguir. Fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus, eu investi errado. É muita grana. Não era pra mim ter feito isso. E assim, eu sou uma pessoa muito persistente nas coisas, né? E esforçada. Eu não sou extremamente inteligente, não. Mas se eu tenho alguma coisa assim, um foco, um objetivo, eu vou até o fim. Então assim, eu assisti muitos vídeos. Eu não sei canais, não lembro canais que eu assisti. Porque foram vários vídeos, um atrás do outro, quando eu tinha dúvida com a marca de registro. Eu escrevi a marca de registro, como cortar corretamente, como não cortar torto. E fui assistindo, 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 virando madrugadas. E fui melhorando a cada dia mais, tá? Então o que eu souber e o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar sempre gravando aqui pro canal. Lembrando que esse é o meu jeito. Não sei se é a forma certa, mas dá certo pra mim e pode dar certo pra você também, tá bom? Então bora esse vídeo. Então, como eu expliquei pra vocês, a caixinha, o topo, o que for. Se você for cortar a silhuete, ele tem que estar dentro da marca de registro. Registro. Tá? É registro ou é registro? Registro. Registro é de água, né? Marca de registro, tá bom? Então agora a gente vai mandar cortar e mandar imprimir. Porque pra quem não sabe, a silhuete, ela só corta, tá bom? Ela não imprime. A folha que eu uso pra imprimir a caixinha é essa aqui, tá? Folha fotográfica, 180 gramas. Pode ser a marca da sua preferência. Eu compro essa, ela é muito boa. Tá bom? Veio um pacote com 50 folhas. Se eu não me engano, eu paguei 25 reais, tá? Gente, olha só, Jesus, tive a triste notícia. Acho que a tela tá aqui. Que eu vou... Até prendi o cabelo aqui, é vida real, vocês sabem. Que eu vou ter que comprar uma impressora nova. Ela já tinha ficado ruim e eu levei pra consertar. O rapaz me cobrou quase 700 reais. Acho que tem até vídeo meu falando aqui isso. Enfim, a impressão não tá ficando legal. Tá demorando, a gente colocou o cronômetro aqui pra contar a folha. Tá demorando 10 minutos pra imprimir uma folha, gente. 10 minutos. 9 minutos e 58 segundos. Então, infelizmente, vou ter que comprar outra impressora. Aí até parei de gravar, me deu um desânimo. Mas eu vou seguir aqui e vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Que eu preciso entregar essa encomenda hoje. Ó, já cortei aqui as duas pirâmides. Vou colar. Fiz a impressão do... Da banderola. O lilás, olha, ele tá puxando pro cinza. Tá marcando demais essa letra A aqui. Deixa eu mostrar. É porque no vídeo não vai dar pra ver muito. Mas olha só. Tá vendo que manchou a letra A? E a caixinha também, olha. Deixa eu ver se... Acho que no vídeo não vai dar pra vocês verem muito. Mas tá ficando manchada. Ó. Tá ficando manchada. Tô imprimindo mais uma folha agora. E é isso. Já até liguei pra minha mãe aqui. Pra ver se ela tem limite no cartão dela. Porque... Eu não tenho mais limite no meu cartão. A gente consertou o carro. Enfim, é um monte de problema. Um atrás do outro. Não é fácil, né, gente? A vida do empreendedor. Mas... A gente tem que ter certeza da vitória. Eu tô super desanimada. Mas só Deus mesmo pra acalentar meu coração. Vou imprimir agora essa folha. E vou montando aqui. E vou mostrando pra vocês. Também fui montar o bolo na hora que o vídeo sentou aqui no computador. Pra poder fazer a configuração. E botar a impressora pra voltar a imprimir. Aí ele teve que dar um reset. Eu não sei fazer isso. Ele deu um reset. Enfim, aí eu fui pra cozinha. Já adiantei o bolo. Então eu vou filmar só decorando mesmo pra vocês. Não consegui... É... Filmar eu montando o bolo, tá? E outra coisa também que eu ia falar que eu esqueci. A gente não foi na academia hoje. Porque eu tinha esse encomenda. E eu sabia que a impressora ia me estressar. Porque o final de semana foi a maior luta. Eu nem consegui filmar pra vocês o nosso final de semana. Mas eu deixei bastante coisa lá no Instagram. Você que não segue a gente, vai deixar o arroba aqui. Segue a gente lá. Pra você ficar mais pertinho de mim. Tá bom? E bora que a luta é grande. Vou agora cortar essa daqui. E depois que acabar tudo isso aqui, ainda tem a minha casa pra dar conta. Porque parece que ela não tá abandonada. Roupa pra caramba que a gente lavou. Foi tirando, foi botando em cima do sofá. Quarto das crianças, do meu quarto. É isso. É isso. Vambora. Olha, gente. De novo. Ela parou a impressão no meio do caminho. Eu perco essa folha. Não tem como reaproveitar. Eu não uso o outro lado fosco. Agora ela tá puxando outra folha ali. Caramba. Puta. Ai, gente. Me ajuda. Já deixa like aí nesse vídeo pra esse canal. Pelo amor de Deus. Pelo menos eu viralizar assim na internet. Com meus problemas. Ai, que vontade de chorar. Mais uma folha. Acho que eu já perdi umas 20 folhas esse final de semana. Mais essas agora. Ai, tô muito triste. Agora eu vou começar a decorar esse bolo. Coloquei ele no congelador, tá, gente? Lembrando que é um bolo baby. É um disco só meu de massa. E eu uso aqui um leite formatado. Um creme de leite, né? Um recheio base. Pode passar, filha. Mamãe deixou aqui brigadeiro pra vocês. É um pra cada um. E aí... Eu vou começar a decorar agora, tá? Eu vou deixar o link pra vocês no vídeo. Que eu mostrei valor. Tudo, tudo, tudo desse kit. Tá bom? É... Vamos lá. Eu tenho aqui, olha... Cheitininho. Que eu usei ontem, né? Domingo eu tive encomenda com bolo de sereia. Eu usei essa cor e guardei. Também tive uma encomenda... Vou deixar a foto passando pra vocês desses bolos. Daquele gatinho da... Da Alice no País dos Maravilhos. Eu usei o rosa e o roxo também, tá? Mas o rosa eu coloquei um pouquinho de branco. Porque eu precisava de um tonzinho um pouco mais claro. Inclusive, eu gravei toda a decoração desse bolo pra vocês. Essa técnica que eu fiz listrada tá lá no nosso Instagram, tá bom? O que que eu vou fazer? Já tô aqui com o meu saco de confeitar. Vou fazer um corte bem fininho, porque depois eu vou usar esse saco pra bico. E vou iniciar a minha decoração. Esse chantirinho não tem mistério, tá, gente? Eu bati ele ontem e usei o que sobrou. Eu coloquei nesses saquinhos de bobina destartável, tá? Deixa eu pegar um papel toalha pra limpar o cake board. O cake board sempre fica com um pouquinho de água. Escorreu ali que esse bolo tava no congelador. Ele tá bem firminho, tá? E aí eu só amazinei, tirei da geladeira, que ele fica bem duro. Tirei da geladeira e deixei ele um pouco aqui descansando enquanto eu tava finalizando e chorando fazendo a papelaria, tá? Agora eu vou começar a aplicar o chantirinho. Em todo o bolo. Eu ia fazer metade e metade, mas como tem bastante chantirinho rosa, eu vou lá o bolo inteiro de rosa. Sempre pela lateral. Depois eu vou pra parte de cima. Agora eu vou alisar, eu uso essa espátula da vovó, começo alisando a parte de cima. Tentando deixar o mais retinho possível. Depois eu vou pra lateral. Começo com a espátula lisa e depois a gente aplica de textura. Se vocês quiserem textura, né? Se for com um bolinho liso, é só essa daqui mesmo. Vem com esse negócio da impressora. Ai, meu Deus, fiquei tão triste, sabe? É tanto problema. É um problema atrás do outro. Essas pessoas da internet ficam mostrando que as coisas são perfeitas. Não tem nada perfeito, não, gente. Não existe perfeição, tá bom? Só o Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, ele não agradou todo mundo. Fazer o que, né? Enfim, faz parte. Eu sou grata aos meus leões aí diários que servem pra fortalecer a gente. Tô bem triste, não vou ficar falando, ah, gente, positividade. Não, tô bem... Pau da vida. Porque era um dinheiro que eu não poderia gastar agora. Mas, fazer aqui, né? Agora eu vou pegar uma espátula de textura. Vou usar essa de dentinho mesmo. Ela tem uma numeração aqui, número 15. Mas, não sei se ainda vende dessa espátula. Ela é uma das minhas primeiras espátulas, bem velhinha. Pronto. Já tem umas marcações. Fecha a porta pra vovó aí, por favor? Pronto, gente. Agora... Fecha aí. Agora eu vou pegar o roxo. Vou colocar aqui no meu bol. Ele também tá distanciado. Eu deixei ele aqui do lado de fora da geladeira. E vou mexer aqui pra ativar esse chantilly. Chantilinho, na verdade, né? Porque eu uso o chantilly, leite em pó e coloco um pouco de glacê real quando eu vejo necessidade. Se tá o tempo muito abafado, se tá muito calor. Por favor, eu gosto de colocar o glacê real, tá bom? Ele dá uma estabilizada a mais no meu chantilly. E a marca também, né, gente? Que a gente usa. Eu não ganho nada pra falar isso aqui, mas eu gosto muito do... Do Amélia Supreme. Tá? Pronto. Agora eu vou fazer um trabalho de bico na parte de cima. Não sei se eu faço na lateral. Vou fazer na parte de cima mesmo. O meu saquinho de confeitar eu vou usar o mesmo. Ele tá sujo de rosa. Vou colocar o meu bico aqui dentro. Pode entrar. Leva pros seus irmãos também. Só dá pra quem acabou de almoçar. Ó, coloquei o meu bico de confeitar. Agora eu vou vir aqui com o chantilly. E vou limpar esse meu bico de confeitar. Não funciona com todas as cores. Se eu tiver que passar do, sei lá, do rosa pro amarelo. Não vai dar certo. Como aqui são cores parecidas... Aí a gente consegue limpar, tá? Agora o meu saco está lilás. Ah, caralho, mas que mão de vaca. Não sei o que. Compra, pega outro saco de confeitar. Não, não quero. Vou usar esse, gente. Porque o nosso lucro do empreendedor está nas pequenas coisas, entendeu? Imagina que todos os bolos que eu confeitassem com, sei lá, 20 cores. Eu vou usar 20 sacos de confeitar no vídeo. Mas não é mesmo. Pronto. Agora tá saindo... Aí eu testo, né? Vou até começar a sair somente lilás, ó. Tá saindo só lilás. Por mais que seja sujinho aqui o saco ainda, ó. Tá saindo só lilás, tá bom? Vou testar aqui pra ver como é que vai ficar esse bico de confeitar. Então ficou fofinho. Pode ser esse querido mesmo. Tá. Fiz uns testes aqui, ó. Pra ver a posição que eu quero... O movimento que eu vou fazer com a mão. Tá? Então eu vou fazer um trabalho de bico aqui na parte de cima. Que eu ver que eu não vou dar. Ó. Importante. Você limpa a ponta do bico de confeitar. E agora... Respira fundo e vai. Vou até deixar o bolo um pouco mais pra frente aqui pra mim, gente. Pronto. Não gostei. Não gostei por quê? Porque esse bolo tem um monte de personagem. Ele tem um monte de personagem, esse bolo. E eu não sei se vai caber todos ali. Ai, vai ficar assim. Só vou fazer aqui o carapol. Colocar a geladeira. Gente, visualmente aqui pra vocês não tá muito legal. Deixa eu filmar o que é melhor. Olha. Tá vendo aqui atrás? Não vai aparecer porque eu vou colocar o topo de bolo. Mas eu achei que ficou um pouco assim... Sei lá. Quando eu colocar o topo vai dar outra aparência. Mas eu não curti muito esse bico que eu usei. Não tem numeração ele. Deixa eu ver se foco aqui. Não tem numeração. Agora eu vou colocar o glitter. Pode entrar, amor. Colocar o glitter. Limpar o cake board. E volto com vocês pra gente colocar o topo. Esse chantilly que sobrou, ó. Sobrou bastante ainda. Eu não vou reutilizar ele, tá, gente? Aí agora é de spark mesmo. Por quê? Porque, como eu usei ele ontem, tingi ele ontem, na verdade, o corante vai começar a amargar. Agora tá perfeito o sabor. Mas se eu guardar pra um próximo bolo, como hoje é segunda-feira, então eu não tenho bolo agora. Só pro próximo final de semana. É muito tempo. E eu também não gosto de congelar o chantilly já com cor. Né? Se ele fosse branquinho, dava pra congelar. Agora, como ele tem cor, eu não vou guardar ele novamente. Eu vou precisar descartar, tá bom? E assim, fim. Ficou o resultado final do nosso kit, gente. Eu não curti muito. Queria que ele ficasse um pouco mais colorido, que a qualidade das caixinhas fosse melhor. Mas, infelizmente, com essa impressora, a gente vai ter que dar uma pausa até, se Deus quiser, conseguir conquistar outra. Com a papelaria. Mas faz parte. Espero que no próximo vídeo eu trago boas notícias. Aqui ficou os 25 docinhos, a banderola, o bolinho. Quatro caixinhas e também o topo pra docinho, que a qualidade ficou bem ruim, ó. Eu acho que pelo vídeo não tem como vocês... Deixa eu ver se foca. Tá bem... Enfim, tá ruim. Né? Não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Tá? Então é isso. Vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, gente. Por favor, de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante, tá bom? E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!